Olá pessoal aqui do portal seu dinheiro tudo bom como é que vocês estão beleza eu olhei aqui para ver se o microfone tava ligado geralmente eu começo a gravar com o microfone desligado apertado o botãozinho aqui acaba que eu tenho gravar de novo sejam muito bem-vindos hoje nós vamos falar de um papel que tem dado bastante conversa não é o pessoal tem falado muito dessa precificação né e que aparentemente o preço foi colocado de forma errada sobre o ativo e esse ativo sofreu bastante na queda nós estamos falando de quem do nubank o nubank tem uma queda e vende uma queda muito forte papel abriu ali por volta dos 10 reais né no seu ip ou na sua nas suas negociações e agora tá batendo ali por volta dos r$ 6 o que que aconteceu com o nubank então olhar claro o gráfico né que é o que eu sei fazer análise gráfica então o graficamente o papel fez o movimento de alta ele faz essa movimentação aqui ó logo que abre e é isso é o que a gente costuma brincar na análise técnica de uma armadilha de touro porque ele abre subindo e no dia seguinte com um gap de alta fecha para dentro do do mercado do dia anterior a mesma coisa ele vem fazendo e ele faz por exemplo aqui ó ele abriu um gap né de queda ele vem caindo né e aí ele abre um gap de alta faz uma queda você faz uma mínima você olha posso continuar caindo e volta subindo com força então o primeiro ponto que a gente vai imaginar que a que a primeira coisa que a gente está imaginando eu estou imaginando é que ele encontrou um ponto de suporte né deixa eu colocar os estudos aqui do lado a barra de estudos para a gente já marcar aqui parece meio que o nubank encontra um ponto de suporte e esse ponto de suporte ele fez um rompimento abaixo só que não consegue ficar os compradores entram jogando o preço acima ponto esse que ele já testou mais de uma vez né já testou uma vez aqui já testou aqui no que andam 39 desse ano né E aí mostrando aqui uma nova alta de novo chegando nessa região onde ele tem uma consolidação também que ele respeita bastante ele bate cabeça que volta e aí depois aqui também de novo ele volta nessa região dos sete reais então olhando para o nubank de forma técnica gráfica né sem procurar ver se tem um viés ou não se eu acredito de fato na movimentação eu vou olhar para isso daqui ele vem numa movimentação de queda mostrando que ela porém com fundos parecidos né então aparentemente o que o nubank vem fazendo né dentro de uma teoria de dar uma análise técnica clássica ele vem trabalhando com topos e fundos descendentes ele vem trabalhando tentando trabalhar o movimento de alta mas não consegue cada vez que ele tenta fazer um movimento novo né como ele faz essa máxima em relação ao topo anterior maior e aí ele vem fazer uma alta mínima né menor ou seja mostrando olha a indefinição parece começar nessa região então agora voltando aqui para o meio eu particularmente não vejo uma condição compradora no nubank mas também não vejo nenhum potencial de queda muito além do que já bateu aqui nesse suporte que eu estou vendo é um padrão nubank indeciso um padrão do banco totalmente indeciso graficamente compradores achando um ponto de suporte achando que tá barato comprar nessa região e outros olhando por uma possibilidade de continuidade de queda e aí fica a briga desses vendedores e compradores mostrando que esse é um ponto de briga eu prefiro que ele saia desse ponto de briga e mostra para gente que eles e que existe uma possibilidade dele para ele trabalhar essa condição acima desse ponto de resistência e suporte que ele tem para que ele possa mostrar ou que ele vai trabalhar no teste dessa linha de fundo ou rompimento desse fundo abaixo para continuar no movimento de queda alguns analistas algumas pessoas estão dizendo que o nubank ainda é uma posição de short uma posição vendida é uma posição para queda e eu acredito que o nubank aqui tá numa região de indefinição e por isso eu não apostaria nem na queda nem na alta do nubank tá bom essa semana a gente vai trazer mais vídeos para vocês e tem outros vídeos que a gente fez aqui no canal que estão aqui né no link aqui em cima o pessoal vai colocar aqui para você e a gente vai trazer muito mais informação muito mais vídeos essa semana para vocês aí a respeito dos balanços que começam a sair que estão saindo e o que tem que esperar nessas oportunidades vou convidar você que ainda não curta nossas redes sociais e ainda não tem acesso junto com a gente no portal que você clica aqui assim no canal junto com a gente se você tá vendo nos numa rede social assina aqui também né passa a nos seguir curte o nosso site curte as nossas publicações para que chegue mais notificações para você nós vamos fazer análise muito mais análise técnica e falar de oportunidades que vem aí essa semana com balanços e possibilidade de ganhos e operações através de análise técnica muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo